Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um dos atores mais bem-sucedidos da Turquia, e o seu advogado fizeram uma declaração conjunta sobre o processo legal que ocupou a agenda da mídia nos últimos dias e disseram. Este arquivo está fechado. Eles disseram. O nome de Alia Libraim tem sido mencionado num arquivo há algum tempo, e esta declaração lança luz sobre os desenvolvimentos há muito esperados. O advogado de Alia Libraim disse. O nome do nosso cliente Alia Libraim já é mencionado em processos judiciais há algum tempo. No entanto, os processos legais necessários relativos a este processo foram concluídos e o processo foi encerrado. Não haverá decisão judicial ou processo legal sobre este assunto no futuro? O comunicado indicava que o processo já estava encerrado. Alia Libraim compartilhou as seguintes palavras sobre este tópico. Tive dificuldades nesse processo. No entanto, o processo legal foi concluído e este assunto já ficou para trás. Esperei que tudo fosse revelado de forma clara e clara e aconteceu. Agora é a hora de olhar para frente. A declaração também destacou as dificuldades emocionais de Alia Libraim durante este julgamento e a sua atitude em relação às notícias sobre ele na mídia. Seu advogado disse. Alia Libraim acreditou no estado de direito neste julgamento e esperava que terminasse de forma justa. Este caso está encerrado e nosso cliente se concentrará em seus projetos futuros. Ele disse. O mundo dos tabuloides começou a especular os detalhes do processo legal após a declaração de Alia Libraim e os motivos do encerramento do caso. A declaração também reflete o objetivo de Alia Libraim de encerrar este período delicado da sua vida privada e concentrar-se na sua carreira. Nos dias seguintes, embora os novos projetos de Alia Libraim na sua carreira e a sua relação com os meios de comunicação social após este julgamento fossem aguardados com grande expectativa, Esta declaração representou um ponto de viragem importante em termos de encerramento do caso. Tchau.